Música 12% dos cerca de 3 milhões e 500 mil residentes no Mato Grosso tem mais de 60 anos. Na capital a quantidade de idosos é menor, 78 mil compõem a faixa etária. O IBGE estima que até 2040 esse número dobre. 25% da população do Brasil terá os cabelos brancos. Envelhecer, mas com qualidade de vida. Esse é o desafio. Para atingir essa meta, muitas empresas têm explorado esse mercado em ascensão, criando alternativas para que os idosos invistam os seus recursos e alcancem a saúde. Essa é a faixa etária que tem a maior renda. Os idosos chegam a receber 65% além do que jovens com 24 anos costumam ter em mãos como salário. Além da quantidade superior de dinheiro no final do mês, outro atrativo do público mais maduro é que sua renda é fixa, não muda devido a aposentadoria ser um ganho seguro. No Brasil eles consomem um trilhão por ano e boa parte desse recurso é para garantir um envelhecimento saudável. Centros de saúde como esse em Cuiabá despontam com pioneirismo, abrindo as portas bem cedo para os idosos que podem passar o dia todo fazendo diversas atividades para o corpo e mente. E os benefícios também são muitos que a gente acompanha diariamente, os familiares também comentam com a gente. Então o ganho cognitivo, o ganho físico é imensurável. Essa aluna aqui não perde uma aula desde que as atividades voltaram. Aos 74 anos e após ter câncer duas vezes, entende o valor da atividade física. O fortalecimento muscular é o foco dos exercícios. Eu me sinto muito bem, muito bem, entendeu? Se eu ficasse lá em casa, sentada, quieta, olhando televisão, eu com certeza estaria deprimida. Eu amo ficar aqui, por mim eu ficaria o dia inteiro. Com a experiência de quem chegou aos 80 e boa forma, Nedi Gaíva conta aos mais jovens como não desanimar. Aí sim, um guaranazinho ralado de madrugadinha, cinco e meia da manhã, e alimentação saudável, muita fruta, muita verdura, muita salada. E a minha genética é muito boa, porque eu sou gaíva, e gaíva vive muito, e sempre com muita garra, com muita alegria de viver.